Tá como está o show da Wanda do Mijão Caterno? Navegando nas ondas do mar eu vou Meu destino vou seguir Do meu barco eu vou caminhar Meu amor que levo dentro de mim No azul do céu vejo o sol Pensamentos vão pro ar Só você, só você que eu sei amar Vai meu barco a navegar Vai meu barco a navegar Frio nem o vento me faz parar Meu destino é navegar Eu só sei que serei feliz É o show de quem? Esse é o show de... E Castelhano É bailão Amanhã Frio, só no celular Pensamentos vão pro ar Só você, só você que eu sei amar Vai meu barco a navegar Vai meu barco a navegar Vai meu barco a navegar Transcrição e Legendas Pedro Negri